Vós sois o lírio mimoso, do mais suave perfume, que ao lado do santo esposo. Olá amigos do Fé da R.N. A nossa devoção hoje irá falar sobre Nossa Senhora de Nazaré. Meu nome é Igor Henrique. Eu sou Marinaldo Adalino. E iremos falar um pouco dessa fé aqui em Parazinho, no Rio Grande do Norte. A devoção à Nossa Senhora de Nazaré tem origem em Portugal e se expande pelo mundo através de Jesuítas. E no Brasil a nossa referência maior é Belém do Pará, cuja a fé, a festa de Nossa Senhora de Nazaré, é a maior festa católica do mundo. Anualmente reúne 2 milhões de pessoas em torno do Sírio de Nazaré. É uma belíssima procissão que sai às ruas de Belém com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E a partir daí Parazinho também herdou a devoção que veio do Pará. Assim como o nome Parazinho, que significa um pequeno Pará, também trouxemos a imagem. Através de Dona Adélia, uma senhora que alcançou uma graça, o seu filho se formou e com essa graça alcançada, Dona Adélia traz a devoção para o Parazinho. Ela que já era devota, traz a devoção para ser cultuada aqui por todos nós parazienses. Uma fé que surgiu por volta dos anos de 30 e vem se expandindo até hoje com uma festa que cresce a cada ano. E como chegou a Parazinho, né? Parazinho até então pertencia a João Câmara e tudo era em torno de João Câmara. E aí Parazinho existiam essas quatro senhoras que eram muito amigas, que era Dona Adélia Torres, Dona Maria Rodrigues, Ivete e Lili Tregueira. Lili Tregueira era professora, ela ensinava na casa dela, alfabetizava na casa dela e também catequizava as crianças da época. E, historicamente, passava aqui um freio Casanova, que era quem celebrava, na casa Dona Lili Tregueira. As missas costumavam acontecer, né? Na casa dela, né? E aí elas, como eram muito católicas, devotas de Nossa Senhora, se viram assim, tipo, na obrigação de construir uma capela. E aí pediram ajuda, quem passava no município, faziam campanha, se ajudaram e construíram a pequena capela. Dona Adélia, como já era devota, como meu amigo Lili relatou, de Nossa Senhora de Nazaré, sugeriu às amigas de trazê-la para a capela para ser nossa padroeira. E as outras aceitaram a ideia. Ela foi até a cidade do Recife e comprou a imagem, que, inclusive, até hoje a imagem fica lá na Matrix. A mesma imagem, já passou por duas restaurações, é belíssima, né? E está lá, é muito cultuada. Também nós temos, na entrada da cidade, uma muito bonita, um metro de altura, isso? Um metro que está lá, com o seu filho nos braços, acolhendo e abençoando quem chega na nossa querida parazinha. A origem do município e da fé é praticamente a mesma história. A história do Parazinho e a história da religião em Parazinho caminham lado a lado, né? O município se emancipou em 1962 e, a partir daí, a fé já existia anos antes. E, a partir daí, cresceu o município e cresceu a fé em torno da devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Chegando até a se tornar paróquia, né? Em 2014, nós fomos elevados à paróquia, a única com o título em todo o Estado do Rio Grande do Norte, né? Que honra para a gente ter o único título de Nossa Senhora em uma paróquia em todo o Estado. Então, para a gente, isso é motivo de muita alegria. E a fé cada ano cresce. É uma devoção que se propaga de família em família. Muitas graças alcançadas. Muitas graças alcançadas. E isso tem aumentado a fé em Nossa Senhora de Nazaré. É tanto que agora nós estamos concorrendo, nós que eu falo, a devoção em todo o mundo. Está concorrendo ao título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. É uma honra para a gente, poucas pessoas amiam, mas nós temos a alegria de contar para vocês. E a devoção à Nossa Senhora de Nazaré no mundo, e especialmente aqui em Parazinho, concorre ao patrimônio, ao título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Dessa forma, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam hoje, neste título dedicado à Nossa Senhora de Nazaré. É motivo de muita alegria falar da nossa fé, a fé do povo Parazinhas, para todos vocês que acompanham o portal Fé do RN. E assim encerramos, agradecendo a você que nos acompanhou. E a Nossa Senhora pela oportunidade, pela toda gratidão que nós somos a ela. Foi uma satisfação gravar este vídeo. Nós aqui nos preparamos todos para preparar. E Nossa Senhora de Nazaré rogar por nós. Vós sois o lírio mimoso Do mais suave perfume Que a...